Soltar um sorriso, bebê falar Junto com o teu olhar como a constelação Sei que já ouvi, isto é muito falar Tu são pleia, mas aquilo foi sobre ilusão Estas bocas que de mente estão falando Tenho inveja porque você tem meu coração Entra a meta, não deixe o clima rolar Eu te mostro quanto vale essa condição Mia, baby boy, deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o luar Mia, baby boy, deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o luar O teu corpo é um luxo, o teu rabo é um abuso São tantos bem materiales que até fico maluco Eu confesso minha canuca que eu amo mulher E somos todos imprefeito e fiel, ninguém é Tô de casa, tô de carro, tô de filho Muito lindo, mas dileto essa parte que juiz eu vou ter Será que agora eu fui como o vento? Um gajo nunca mente e só digo que tá na mente Ou sei que na tua mente dizes que eu sou impaciente Claro que eu sou impaciente, mas essa parte esquece Passado é passado, por isso existe o museu Vamos viver o presente porque agora é tu e eu Não tenho uma certeza se eu te lembro o puxou Mas tudo do meu corpo, canuca, amaduca Mia, baby boy, deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o luar Mia, baby boy, deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o luar Mia, baby vem ficar aqui com esse teu nigga Tu sabes que esse nigga aqui não te fatiga Nem vale a pena pensar nas tuas amigas Porque quando tamo junto elas sempre fazem figas Mia, então dá um sorriso pra mim Mas, baby, fico louco quando te vejo eu sorrir Eu sei que tu queres que um gajo fique aqui Porque faz o edu coro, mas tu curtes SG Mia, eu curto o edu da parte de trás Adoro quando falas que vais me levando mais Nosso louco é muito doido Tipo crazy, bem certeiro Tipo laser e antigo Tipo shaker Para O teu maior defeito é gostar de dar na cara Deixa o clima rolar, por favor, baby, não para E todos nós sabemos que O que dois une são o mesmo Deus separa Sou tão sorriso, baby, falar Junto com o teu olhar como a constelação Sei que já ouviste muito falar Que o sombreia, mas aquilo foi só ilusão Estas poucas que de mim te estão falando Venha e veja porque você tem o meu coração Entra meca, não deixa o clima rolar Que eu te mostro quanto vale essa condição Mia, baby boy Deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o meu coração Isso é minha, baby boy Deixa o clima rolar Nosso louco será lindo como o meu coração Você deve comermadı? Isso é minha娘 É meu coração É meu coração É meu coração É meu coração É o meu coração Explora XQ